Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de design responsivo eu sou o Bobrinho e nessa aula nós vamos realizar aí os ajustes do nosso site utilizando media queries é um fator aí também importantíssimo né pois nós estamos desenvolvendo um site responsivo no entanto ele necessita né de alguns ajustes que devem ser feitos aí utilizando media queries perceba que o nosso site ele já diminui aqui a tela e conforme eu vou diminuindo o logotipo aqui já sumiu o nosso slide aqui ficou muito comprido as letras aqui enfim precisa aí de a gente está fazendo já ajuste aí a tabela não cabe aqui enfim então vamos lá aqui no nosso netbeams eu vou subir aqui novamente acima tá e a primeira coisa que eu vou fazer aqui então eu vou criar aqui um media screen end vou definir aqui um Max Widget de 480 pixels e vou selecionar aí o nosso conteúdo e vou apenas definir aí um widget 100% ctrl s para salvar e observamos ali que nada acontece aí diferente porque perceba que o nosso código esqueci aqui de propositalmente né espaço aqui tá então não deixe sem espaço aqui o troço para salvar e agora sim ele se ajustou ali pra mim reto então ele tá aqui com o margem grande né deixa eu voltar aqui o nosso aqui o caixa temos aqui o nosso conteúdo e por padrão ele tá com 80 por cento a gente definiu lá que com largura máxima de 480 e vai ficar em 100 por cento temos aqui o nosso nossa classe caixa né tá com mais de 15 pixels a margem tá um pouco grande tá então eu vou também selecionar aí então nossa classe caixa e vou definir imagem vou colocar 5 pixels mas se você quiser colocar zero tá bom bacana ali pra mim já ficou melhor até a tabela já entrou aqui se ajustou então com esse pequeno ajuste né nosso site aí já teve aí uma grande diferença correto aqui a gente também pode fazer um ajuste tá mano que eu tô eu utilizando o por que nem é o nome ou ainda recisem tá assim eu já sei é a largura né do meu report que eu quero modificando aí eu vou selecionar aqui eles todos estavam copiar colocar aqui acima tá não se esqueça da hierarquia e nesse aqui eu vou definir aqui então 10 24 vou mexer apenas aqui no conteúdo né tá oitenta por cento vou colocar aqui em noventa e cinco por cento o contrário é esse aqui pra salvar e bacana ele se ajustou ali tinha uma forma melhor pra mim e também melhor bom essa parte aqui tá eu selecionei aqui vou recortar contra o x vou salvar eu vou botar de normal eu gosto de deixar aqui no no meu estilo caixas por quê porque eu reuso né eu reutilizo é esse nosso sistema de grid para desenvolver diversos outros projetos então essa parte aqui eu já gosto de deixar ela pronto por quê porque nós temos a nossa classe conteúdo aqui nossa casa caixa também tá aqui né lá cima então eu gosto de deixar dessa forma ok mas nada se impede de deixar ela no outro bom nós vimos aqui que nós utilizamos aí o nosso marco fluide agora né nós temos utilizado o mínimo id aí tá mas independente você usa conforme você acha necessário aí ctrl s aqui pra salvar e pontura normal subindo aqui acima deixa eu voltar aqui no nosso estilo nós temos aí então o nosso formulário perceba que ele tá pequenininho né outra forma também da gente definir aí as larguras das nossas mídias né pra gente utilizar é simplesmente colocar aí um arroba e definir mídia tá então desta forma também a gente pode colocar o min ou max tá vou colocar aqui o o max tá se eu não coloquei screen agora tá vou colocar aqui 960 pixels então vou selecionar a nossa classe formulário formulário busca e nessa classe formulário busca eu vou então definir aí um widget e 100% ctrl s pra salvar e a gente percebe ali que nada aconteceu bom você sabe dizer porquê vamos pensar um pouco bom se você assistiu a outra aula com atenção tá a gente viu que o como o próprio nome disso css ela é uma folha de estilo em cascata certo e alguns elementos tem maior prioridade que outros então nosso formulário busca ele tá lá abaixo né ou seja ele está abaixo desse estilo que a gente quer utilizar então vou dar um ctrl x aqui tá voltar aqui vou descer lá abaixo perceba onde está aqui o nosso formulário busca certo então se a gente tentar utilizar acima a gente não vai conseguir realizar as alterações por causa do efeito cascata bem então vou descer aqui abaixo tá final aí vou colar aqui o estilo percebo que agora o nosso formulário busca está abaixo tá vou dar um ctrl s pra salvar e agora sim o nosso formulário ali atingiu 100% então a gente tem que tomar cuidado aí com o efeito cascata e onde a gente é coloca aí nossos estilos para que eles funcionem aí corretamente perceba que aqui ele está muito distante aí do topo né então a gente pode também definir aqui o margem top tá eu vou colocar aqui menos 40 pixels salvei e e ele se ajustou ali pra mim correto? bom vou definir também aqui outro mídia aqui abaixo está do mesmo formato então vou colocar aqui o mídia do mesmo jeito e vou colocar aqui o max o widget e vou colocar aqui 480 pixels lembrando que você poderia tá realizar esses ajustes aqui dentro aqui também né perceba que a gente também definiu aqui um 480 pixels a gente poderia também continuar utilizando aqui tá mas como eu falei eu gosto de usar separado pois esses estilos aqui né dependendo de projeto pra projeto eles costumam mudar tá então nesse aqui eu vou definir aqui então a nossa classe logo eu vou diminuir ali o tamanho do nosso logo vou dar aqui um ctrl f tá e vou estar aqui logo perceba aqui embaixo tá a nossa classe logo ele tem aí uma largura de 320 certo clicar aqui em próximo ele vai descer ali pra baixo tá utilizar a busca aí é pra adiantar aí tá então cliquei ctrl f digitei o que eu queria buscar e cliquei em próximo ele jogou lá assim ó tá então eu posso definir aqui um widget de 250 320 eu vou colocar 250 pixels vamos ver se fica bacana aí só ver ficou bacana deu certinho ali pode talvez até não tá bom assim nesse tamanho tá bom pra mim correto? bom vimos aqui também a gente observa aqui que o nosso slide ele tá bem comprido né então aqui na busca aqui embaixo tá eu vou digitar aqui slide e perceba que o nosso slide aqui ele tá com uma altura mínima de 450 né então olha eu já vou selecionar aqui tá o que que a gente vai mudar lá eu acho que só eu vou selecionar aqui essa parte aqui tá pra adiantar selecionei tudo aqui vou copiar nada te impede de digitar também lá embaixo tá ok então vou descer lá abaixo tá e aqui abaixo colei o que que eu vou mudar aqui os controles posição deles não 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 vou mudar essa parte então vou apagar o nosso L também não vou mudar então posso apagar tá o que que eu vou mudar aqui somente então posso apagar essa parte aqui também eu vou mudar somente a altura certo e apaguei aqui também bem alt shift F pra identar aqui pra mim e vou colocar ali sei lá vou tentar aqui 250 tá ficou muito proporcional ainda vou colocar 200 acho que 200 ficou bacana esse aqui né é o nosso slide tá e esse aqui é a nossa imagem perceba que as nossas imagens estão proporcional tá a gente tem que mudar aqui também coloquei aqui 200 tá bacana assim então se você quiser mudar aí outras cidades do slide também fica à vontade tá os nossos títulos né desse tamanho tá muito grande tá então aqui eu vou colocar aqui acima do slide aqui vou selecionar nosso h1 h2 e h3 e vou definir o fonte size vou colocar aqui 1.3 em ver se fica bacana fonte size não funciona ctrl s pra salvar e tá ali ficou bem pequeno né acho que eu vou aumentar aqui colocar 5 né 5 ficou melhor é pra mim 1.5 tá bom tá ficou bacana aí com 1.5 esses números aqui pode até diminuir talvez isso um pouquinho né nós temos ali nossa estatísticas né e é o nosso estatística p né então selecionar essa linha aqui tá copiei desse lá abaixo vou colocar aqui acima de slide tá pra ficar mais organizadinho fechei aqui e lá tá 4m eu posso colocar sei lá 2m aqui ó onde sai vamos colocar 2m ctrl s pra salvar é ficou bem pequeno né não ficou colocar 3 e 3 já ficou melhor tá acho que ficou bacana assim perceba que aqui também eu posso definir o seguinte colocar aqui estatísticas tá o nosso li vou colocar aqui um display bloc perceba que ele tá aqui um lado do outro é pra que ele fique em linha ali bacana você aumenta aqui opa sumiu ali aqui então ficou assim do lado tá bacana assim diminuímos bom pra mim tá bom assim tá você pode claro que esses ajustes né como eu falei ele depende muito aí do seu gosto né gosto do cliente conforme você quer que seu site seja distribuído em tela pequena né tela maior bacana slide bacana aqui o 960 né ele tá um pouquinho grande ele poderia até ser diminuído um pouquinho né então eu vou pegar aqui o nosso slide item aqui tá os dois tá e venho aqui no nosso altura ali perceba onde que eu estou agora tá estou aqui no 960 por padrão ele tem 350 eu vou colocar 300 tá ver como é que fica aqui Alt Shift F para identar Ctrl S para salvar né ele deu uma diminuída ali pra mim ficou bacana assim tá bacana bacana aumentei e ele subiu bacana aqui diminuiu bacana bom pra mim tá legal assim tá bom outra forma da gente definir também a estilização né realizar os ajustes é definir aí uma largura máxima e uma largura mínima ou seja o estilo só vai aplicar entre essas duas larguras então a gente pode definir aqui por exemplo o media na screen vamos colocar o nosso end aí e vamos definir aqui o minimum ou seja uma largura mínima de 1024 tá pixels e aqui no final você coloca aqui o end tá ou seja entre uma largura e outra então vou definir aqui o max o end e vou colocar aqui 1380 pixels ok deixa eu arrastar aqui um pouquinho pra ficar melhor então eu tô definindo aqui que esses estilos que eu aplicar agora só vai ser é só vai ser aplicado né a largura mínima de 1024 e no máximo de 1380 então só pra exemplificar nós temos aqui os nossos títulos destaque tá e os nossos títulos destaque deixa eu ver aqui destaque que o nosso destaque H2 ele tá aqui com font size tá de 2 2 em M né e o nosso font size aqui H3 ele tá aqui com 1.3 então selecionei aqui tá ctrl C vou lá no final vou colocar aqui ctrl V alt shift F para identificar então vou deixar aqui também eu vou mudar tá só o tamanho da fonte você pode mudar claro as outras características se você quiser tá então vou definir aqui 3 tá e nesse 1.3 eu vou colocar 2 vou colocar aqui um ctrl S para salvar e perceba que nada aconteceu correto? mas se eu for vindo aqui aumentar tá porém não estamos ali no nosso destaque deixa eu descer aqui aqui temos aí o nosso título destaque H2 e abaixo aqui o H3 correto? então quando eu aumento aqui a tela deixa eu subir de novo nada acontece nada acontece nada acontece nada acontece deixa eu abrir aqui o nosso report sempre que estamos aqui em 960 e quando eu chego a 1024 correto? ele aplica ali para mim deixa aí o nosso texto com o tamanho de 2 nosso destaque e o outro com o tamanho de 3 e bacana então você pode definir aí outros ajustes de acordo aí com suas necessidades deixa eu descer aqui o nosso essas nossas imagens aqui tá um pouco aqui de 600 e é de 640 né os nossos aqui ele tá essas imagens aqui pra mim não tá legal né tá muito esticada então a gente pode definir aí deixa eu ver a gente pode esticar elas aí de 480 a 640 a gente pode aumentar aí então deixa eu ver aqui o nosso galeria então o nosso galeria aqui nós temos aqui a altura de 160 tá galeria MG então eu vou selecionar aqui tá ctrl c para copiar vamos lá abaixo é não bom melhor né vou copiar essa parte aqui que eu só mudo vou definir aqui abaixo mesmo vamos ver se vai funcionar aqui abaixo então aqui de 480 deixa aqui 480 a 640 o nosso estilo galeria vai ficar com o weight lá tá de 160 eu vou colocar aqui 200 200 pixels ctrl s para salvar e lamento tudo posso colocar até 250 talvez né é para mim ficou bem melhor assim então diminui aqui ele diminui correto aumentei aqui ele correto né e correto bacana então você percebeu aí né como realizar os ajustes você veja que varia muito aí do cliente do que o seu objetivo no entanto dessa forma né você também aprendeu e viu que dá pra gente utilizar aí entre uma largura e outra né percebeu também que a gente pode utilizar aí é utilizando apenas o arroba mídia tá sem deixar escrito o tipo de tela que a gente quer tá poderia ser print ou o screen tá enfim faça os seus ajustes aí necessário eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula